Bem, agora tem os idiotados, tem os camaradas que acham que quando eu falo estas coisas, eu estou pregando contra o batismo. Não, o batismo é um mandamento, está muito claro lá em Marcos 16, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer está condenado. Então, é daí que vem essa heresia de perdição, associando o batismo à nossa salvação. Porque, preste atenção, o verso tem uma frase principal e uma secundária, a principal associa, quem crer e for batizado será salvo. Mas a secundária complementa a compreensão da fase principal, dizendo quem não crer está condenado, não é quem não batizar está condenado. Então, o batismo não está associado à nossa salvação. Ele é um mandamento, conforme o ensinamento lá de 1991. Então, veja, é ele, Jesus Cristo, quem salva, e não o batismo em si. O batismo é obediência à palavra de Deus, que está em Mateus capítulo 28, versículo 19. Então, repetindo e provando que eu estou falando dentro da doutrina da igreja, e como eu citei em vários versos no vídeo anterior, dentro do ensino de Jesus Cristo e da escritura sagrada. Então, veja, é ele, Jesus Cristo, quem salva, e não o batismo em si. E vou repetir o ensino de 1991, e também o que diz a nossa doutrina. Por quê? Porque você, desse jeito, vai parar no inferno, e não vai adiantar você reclamar que a chapa está muito quente. Vai para lá mesmo. Então, veja, é ele, Jesus Cristo, quem salva, e não o batismo em si. Novamente, presta atenção no ensinamento. Então, veja, é ele, Jesus Cristo, quem salva, e não o batismo em si. O batismo é obediência à palavra de Deus, que está em Mateus capítulo 28, versículo 19. Que quem salva é o Senhor Jesus. Agora, o batismo é um mandamento do Senhor que nós devemos obedecer. É da vontade de Deus que todo aquele que crê na sua palavra, na sua obra, na cruz, manifeste isso ao mundo, se submetendo ao ritual do batismo. É isso que ele quer que façamos. E quem crê, vai batizar, não precisa nem insistir com ele, ele vai entender que é da vontade do Senhor que ele se submeter ao batismo, e ele vai fazer. Agora, quem não crê, pode até batizar, como está cheio na congregação de gente que batizou, mas não está salvo. Está quase salvo, porque acredita nas heresias de perdição, mas não acredita na suficiência do sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário para a salvação da sua alma. É isso.